O jogo no Parque do Chimarrão começou equilibrado, mas foram os donos da casa que abriram o placar com o gol de Lima. Ainda na primeira etapa, novamente Lima marcou o segundo para fechar o primeiro tempo em 2 a 0. No segundo, Marreco buscou diminuir a diferença todo o tempo e só conseguiu balançar a rede no finalzinho com o goleiro linha. Quase no apagar das luzes, o time da casa ainda conseguiu chegar ao terceiro gol com Guilherme. Final 3 a 1, Venâncio Aires.